Ah moleque, vocês estavam com saudade né, já acharam que eu parei né, parei não, tô na área, gravar um motovlog noturno pra vocês hoje, a braba tá aí ó, dá uma ligada nela aqui, já tem um tempinho bom quando eu ando nela, dá uma ligada aí. Nossa jóia, rapaziada deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? E vamos que vamos mano, acompanha o vídeo aí. Aí galerinha, colocando a gasolina aqui, a Luz tá aí, dá um jets aí noturno, já deixa aquele like aí cabuloso, se inscreva no canal, até bater uma fotinha aqui de capa, pera aí mô. Vai lá, aí sim. Obrigadão viu, valeu. Isso. Valeu. Rapaziada, deixa aquele like aí. Pode subir. Vamos que vamos. Eu vou ali visitar meu papo. Fora de jets noturno. Pega a visão, não ronco. Chama bebê. Eu esqueci de trocar a viseira Tô com a viseira Fumê De noite é horrível enxergar com ela Eu sempre deixo um capacete Com a viseira transparente E o outro com a viseira escura Mas aí eu Esqueci desse detalhe Mas vamos que vamos cachorro Bora Marcha, fi! Rolêzão noturno 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 É, rapaz A do ano já foi para o saco, acabou 2023 promete Pega visão no ronco A do ano já foi para o saco, acabou A do ano já foi para o saco, acabou E aí 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 Coralão Entra sem seta Pensa na escuridão total Pensa na escuridão Apósia na escuridão Coralão Buscuba Shama-fi Alô, preanetut! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rapaziada, estamos chegando a mais o fim de mais um vídeo aí. É, essa semana tá chovendo muito mano, tá difícil de gravar vídeo. Ó pra você ver. Último dia que eu andei de moto foi sexta-feira. Ah tá. Entendi. Último dia que eu andei de moto foi sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Entendeu? Mas vocês podem ficar tranquilos aí que o canal tá firme e forte. Beleza? Deixa o like aí. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso aí. Tô chegando meu pai aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.